E aí galera, estamos aqui mais uma vez no canal RLVM galera, o vídeo de hoje vai ser para dizer como é que a gente faz para botar o comando de dança, você vai vir aqui, vai clicar no T, vai digitar barra, é dancar, vou botar 11, está aí. E seu comando para o boneco vai dançar, tem várias numerações aí que você vai colocar, barra, é, espaço, dancar, 11, 12, 13 e por aí vai, vai dependendo também de cada servidor aí que está o comando aí, está digitado, e você vai botar aí, e essa parada aí galera, se inscreve no canal e deixa o like aí, compartilha, E vem com o pai, que o pai está on, é, essa é o servidor do Paulinho, Paulinho joga fuso, e essa parada galera, valeu, fui!